e pronto tava demorando quem é essa ali vó vim trazer uma cesta para ti a volta melhor que nós aqui filho oi vó oi que que é isso aí mostra para mostra para frente essa foto o que que é isso vó não sou vizinho morreu os dois ela só boa tarde boa tarde oi Cili oi não boa tarde tu tava fumando muito cigarro essa ali e que que é isso aqui quanto é que que é isso aí ele tá esperando né eu tô gordo vó até a vó notou eu tô farei aqui né vó eu já tenho uma veia uma veia de idade fumando cigarro tu não tem vergonha médico disse seu pai eu vou morrer eu não quero morrer ainda não ah então tu tem que continuar mesmo ficou curtido já sabe fazer um um pai nosso em alemão tu sabe fazer vó isso vó foi agora eu tô abençoada agora eu posso fazer aniversário tranquilo tu vai tu vai vir tu vai vir fazer churrasco para mim vó não aqui não aqui não vamos lá na mãe fazer um churrasco não não posso sair mais eu fiz isso proibiu ah tu não sai mais eu fiz proibiu nem no mercado não posso sério vó que que eu fazia de noite aqui quando eu vinha pedir dinheiro para ti vó tu queria tu sempre eu queria comprar meu remédio que remédio era tu não falava para mim craque vó e tu acordava de noite e buscava dinheiro para mim eu buscava lá no valídeo nos vizinhos lá na 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 mulher do peixe para mim fumar né vó é e agora quem vai te trazer um dinheiro amanhã para te comprar as coisas hum não sei eu vou trazer eu vou trazer para ti é bravo se a gente não tem dinheiro eles vêm me cobrar ou se não vai na porta nós vamos te dar vó agora é a minha vez antes tu que dava para mim agora eu vou dar só para ti uns nick tá eu a tua mãe sempre me trazia banha e nós vamos trazer banha e cléba gosto para ti e criba shwein uma casa raiz daqui é galpão aqui eu me criei aqui eu vivi o pior do pior e agora vou mostrar para minha avó o melhor do melhor graças a deus ela tá bem minha avó tá mais forte eu tô muito feliz por isso eu tava ansioso para ver a minha avó quinta-feira eu tô de aniversário né vó que eu tô quanto quantos anos eu vou fazer quinta-feira é tu vai fazer um churrasco para mim eu não tenho dinheiro vó tu não tem dinheiro para fazer um churrasco para mim como isso vó me ajuda a cantar aquela música assim vó viz maricona e crêid bat vinta cê né men e mare franz patata vó dizem watt e non fast dhoma vó fala bom vó vó canta pra mim eu não sei lá se escomенный ich lava ela O que é isso, vó? Aqui, Felipe O que a vó trouxe pra mim? O Patrick O Patrick é parecido com esse aqui O Raj, o Patrick Ai, como ele tá lindo Vó, quem é que é o Fariq aqui? É eu ou é o Felipe? Ah, eu não sei Quem é mais Fariq? Eu, né? Opa, travou o Nintendo Deu de históris por hoje Só quis mostrar aqui a vozinha Ó o cigarro na mão, deixa eu ver aqui Não veio no meu aniversário Não é pra trazer comida pra ti? É, tá a conta? É, e o que é que eu trouxe? E a mãe? Não tá mais lá Mostra os olhos azuis pra câmera O pequeno dali Também tem os olhos azuis Eu sei Ó o que é que eu trouxe pra ti, vó Cesto Tem cerveja aqui dentro Obrigado Eu quero te mostrar esse bicho O que é que tu quer me mostrar, vó? Olha aqui Ó o que é que tu quer me mostrar, vó? É que tu quer me mostrar, vó? Obrigado.